Fala galera, eu sou o David Jones, você tá no meu canal e a gente vai jogar um jogo recomendado pra vocês pelo Twitter, na hashtag DavaJonas, chamado Whiplash. Não sei do que se trata, eu só vejo bonecos estranhos sendo jogados pra lá e pra cá. Vamos então jogar e ver o que é. Se você não tá inscrito no canal, irmão, se inscreve no canal, cara. Vídeo novo todo dia, uma da tarde, tá certo? Quem sabe a gente não chega aí esse ano de 2017 a um milhão de inscritos nesse canal aqui. Olha que loucura, que mais jovem. Eu tô com... quantos a gente tá? Não sei também. Vamos lá. Começa. Start. O que eu tenho que fazer? Ah, eu ando com isso aqui, eu pulo com o espaço. Olha o boneco. Ele anda, todo estranho. Tem um cara aqui, eu posso bater nele. Eita, eu derrubei o cara! Eu posso bater, eu posso fazer alguma coisa? Rapaz! Eu posso chutar os outros. Ah, e tem posição, eu posso andar assim, eu posso andar que nem um zumbi. E se eu for correndo, ele dá um chute maluco. E você? É outro Crash Dummy. Tá, isso aqui é o quê? Ah, o que eu tenho que fazer? O que é isso aqui? Ai! Ai! Não sai daqui. Levanta. Eita! Será que se eu entrar aqui assim, ele vai me triturar? Como é que é? Deixa eu ver. Ai, ai, ai! Ai, ai! Sai do outro lado. Empolgante! Tá, como é que eu levanto agora? Vou ficar tendo espalha na minha vida inteira? Foi o quê? Foi muita gachasa, foi? Ih! Tá, vamos lá de novo. Vamos voltar aqui. Ó. Calma aí que eu... Ó. O que eu tenho que fazer? O Alt dá um chutinho de merda, ó. Se eu apertar o Alt, aí o Ctrl que dá um chute maneiro. Nossa! Funcionou. Dá pra eu pular aqui, ó. Ó. O que é que é aquilo ali? Ah, tem um ventilador ali. Será que eu posso bater no ventilador? Posso. Morreu. E morreu. Como é que eu levanto? Eu não levanto mais. Eu viro o Hagdaw total. É isso. Eita. 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 Vai, me empurra aí, vai. Toma. Ah. Ah. Toma. Ah. Ah. Ó. Eu gostei da ideia, hein. Se tiver mais cenários... Ó. Me empurra aí, vai. Não vai empurrar? Por quê? Eu tenho que ir pro... Lá fora eu tenho que ser levantado. Be lifted. Lá fora eu tenho que ser levantado. Ué. E lá. Isso, vai. Não vai. Eu pulo aqui e o bagulho não vai. Tá bom. Vamos abrir a porta, vai. O que que tem aqui? Uma chave. É uma chave. O que que eu... Hã? Ah, ué. Peguei a chave. Tá, agora eu preciso achar a porta. Isso aqui é o quê? Uou. Ah, isso é um trampolim. Efeito sonoro maravilhoso, hein. Ó, vamos de novo. Vamos ver de novo isso aqui. Eu tô com a chave provavelmente já, né? Tá bom. E cadê a porta? É isso aqui? Vamos sair daqui. Ó. Eu tô apertando E pra caralho aqui. Ah. Muito bem. Eu estou no mundo aberto agora. Olha, olha. Que merda é essa? O que que é isso que eu tô vendo aqui, cara? Esses caras dançando. Que porra é essa? Bom. Tá merecendo um chute, né? E você também, ó. Ih. E o out. Eu vou dar um chutinho em merda pra ver o que faz. Ih. Não consegue, né? Ó, toma aí, ó. Voadora. E você? E você, palhaço? Aí, esse jogo... Eu gostei desse jogo. Eu gostei. Maneiro pra caralho. Eu gostei. Ué, você... Não. Vocês querem pra festa também. Nossa, voadora. Toma, meu Deus. Caraca. Cadê a tete? Foi pra casa do caraca. Reboquei geral. O que que é isso? Aperto o E pra usar isso aqui. Usa. Pega a merda. Eu tô pegando... Eu caí. Pode deixar. Escorrega. Puta merda. Agora eu vou sempre ficar com essa porcaria aqui. Não importa o que. Meu Deus. Ó. Agora melhorou. Ó. Agora eu estou... Ah, cara. Qualquer coisa eu caio com essa merda. Olha que porcaria. É puta vida. Eu explodio ali. Ah, olha ali as coisas, ó. Ah, eu posso sair do modo ragdoll. O que eu quiser. Eu só apertar o R. Deixa eu ver mais coisa aqui. Ó, o Q tem... Ah, tem... O Q tem slow motion. Legal. O E eu uso. O H eu pego os chapéus. O G... Tem armas? Eu posso segurar... Ó, eu posso pegar esse cara aqui, ó. Não posso não? Olha isso. Eu posso carregar os caras. Que merda, hein. Tá, vamos usar então, ó. Eita. Quando eu uso isso aqui, o bagulho... Ele fica maluco. Ele fica maluco. Que isso? Ah, esse jogo é maneirão, hein. Ah, esse jogo é mane... Ah, esse jogo é mane... Ah, esse jogo é maneirão, 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 maneirão. Ah, esse jogo é maneirão, 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 maneirão. É o jogo de ragdoll que a gente queria, mané. É maneiríssimo. Olha lá, olha lá. Volta aí, volta ao normal. Vamos ver o que mais eu posso fazer aqui, ó. O que é isso aqui? Eita, boy! Explodiu, irmão. Ó, eu vou subir nessa merda aqui, vamos ver. Ó, eu vou pular aqui e dar o pique. Nossa! Aqui em cima. Volta. Caramba, eu tô em cima do prédio, maluco. Tem umas pessoas lá embaixo, vamos ver. Uh! Levanta. O que vocês querem? É um chute. Toma. Toma. Esse jogo aqui foi feito na Unreal Engine 4, hein? Não, toma. Ninguém vai trabalhar mais não. Eu sou o robô assassino. Só que quando a inteligência artificial controlar o mundo inteiro, é isso que ela vai fazer com vocês. Dá pra entrar em tudo, tá vendo? Uou! Ó, eu usei aqui o foguete. Pra ir mais rápido, tá certo? Tô em outra área agora. Que lugar é esse? Os caras tão brigando aqui. Acabou a briga. Acabou a briga. Ai, o mapa é relativamente grande, hein? Gostei. Não dá pra quebrar aqui, mas dá pra entrar. O que nós temos aqui? Nada. Eu queria as armas. Fala pra mim que tinham armas. Ou era tudo mentira? É mentira. Ó, vou entrar naquelas casinhas ali. Que porra é essa? É o airdrop? É o airdrop? Tá, vamos lá. Rapaz. Ah tá, eu ia falar que a casa não tinha porta, mas tem. Pô, mas a casa não tem nada dentro? Ué, ninguém mora aqui? Tão vendendo a casa? Não, aqui até a cama. Uma cama, mais nada. Vamos sair daqui, vai. Uou. Ai. Levanta, arrombado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, bonecão. É o bonecão maluco. As mulheres estão dançando Gangnam Style. Você lembra do Gangnam Style? Pimba, 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 pimba. Toma. Foi. Esse aqui tá tentando. Nossa, tá muito ruim, filho. Isso tá muito ruim. Tá muito ruim. Esse aqui tá muito louco, esse aqui. Esse aqui tá... Ó. Ó. Fica longe das drogas, criança. Tá fazendo o meu pé. Completamente fora da realidade, esse aqui. Então toma. Diga... Fique longe das drogas, criança. Dava, Jonas, adverte, hein. Esse aqui também tá muito ruim. Esse cara aqui também. Foi. Deixa a mulher... Olha esse cara aqui. Esse aqui tá muito louco também. Olha só. Tá muito ruim. Tá muito ruim. Toma. Até caiu sozinho. Agora vamos chutar a mulher também, né? Porque a gente tem que ser democrático aqui. E... E... Pronto. Pronto. Muito bem. Tá bom. Vamos ver aqueles apartamentos ali, ó. Vamos mais rápido. Vamos usar meu foguete, ó. Eu tenho... Ih, rapaz. Prendeu no arbusto. Mas tudo bem. Ó, o foguete aqui. Calma, 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 calma. Calma. Que que... Que isso? Yoga? Não interessa pra você. O que você quer? O que você tá me olhando? Chutinho na canela. De leve. Ó, aqui, ó. Olha agora. E você? Preguiça. Chutinho na canela de leve, pô. Eita! Eita! E você? E você? Toma. E você? Toma. Toma. Nossa, mulher careca? Ela é careca? Careca? Sabe que eu não gosto de homem careca? Isso aqui é um viadão. Ih, olha lá. Eu achei um negócio do cupcake. Isso aqui é um viadão? Um boiolão? Eu sei. Eu sou muito gay, claro. O roupinha de menininha? Ah, não. Toma. Isso aqui é o quê? Nada, aparentemente. Isso aqui é tipo uma cadeira. Você viu que tem 50 daqueles cupcakes pra eu pegar? 50. Caraca. Ah, é maneiro demais isso aqui. Na moral, vai ter mais vídeos desse jogo com certeza no canal. Tá? Vamos lá. O que nós temos mais aqui? Ih, que que é aquilo? Tem uma seta verde ali. Vamos subir lá. Vamos lá. Ok. O que é isso? Rapaz. Ah, esse jogo é muito louco. Adorei. Isso aqui é pra eu tomar aqui, ó. Ó, deixa eu ver aqui. É, pra eu me fuder. Esse jogo é sensacional, pra não dizer outra coisa. Isso aqui é o quê? É subindo pro céu isso aqui, ó. E olha lá. Eita. Vai, vai, vai. Me leva, me leva, me leva. Eita, porra. Eita, porra. O que tá acontecendo aqui, bicho? Eita. Tá, eu parei aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui em cima agora. Tô aqui em cima agora. Levanta, arrombado. Uou. E caiu, tem um carro ali. Gostei do carro. Levanta, arrombado. É o carro. Que isso? Não, rapaz. Eu quero usar esse carro. Ó. Catei do carro. Moleque, esse jogo é demais, mané. 10, 10. 10 de 10. Olha só, que legal. Eita. Calma aí. Tem o turbo, tem o turbo, tem o turbo. Tudo é escrito. Vai. Toma, toma. Agora eu gostei. Agora eu tô começando a fazer uma violência. Que é mais ou menos, né, o motivo pelo qual eu tô aqui. Roda essa merda. Roda. Roda. Rapaz, eu tô dando as cabeças pra baixo. Que merda. Calma aí, calma aí. Vamos virar, vamos virar. Pera aí. O que que tá... Eu não tô vendo nada, bicho. Ih, rapaz. Eu atravesso as árvores. Consigo quebrar isso aqui, não. Calma aí. Pera aí, cara. Pera aí, pera aí. Pera aí, bicho. Pera aí. Ó, eu vou matar esse cara aqui. Ó... Falou no telefone? Isso é crime no meu país. Os caras tão brigando ali. Acabou a briga. Acabou a briga. E vocês aqui? E vocês aqui e... Tá, vamos sair daqui. Olha só, caminho... Caminho secreto pro barco pirata? Ah, não. Rapaz, o que tá acontecendo aqui? A câmera... A câmera que zoou a câmera. Que zoou. Ó, eu vou nadando lá pro barco pirata. Ele não cai na água, tá ligado? Ele quica. Ele é o primo pobre de Jesus. Ele não consegue andar na água. Ele quica na água. Ó o barco pirata ali, ó. Vamos lá. Será que dá pra eu subir ali? Vai, vai, vai. Não, não. Ó o barco. Eu quero entrar no barco. Eu quero entrar no barco pirata. Mas acho que o barco pirata vai ficar pro próximo episódio, hein, gente? Eu gostei muito desse jogo. Esse é o tipo de jogo que eu quero que vocês me indiquem. É um jogo divertido. Jogo divertido. Que eu posso aqui fazer a brincadeira. Maneirão, porra. Então me manda mais dessa porcaria que eu gostei muito. E eu vou fazer mais vídeo aqui com certeza. Olha só que maravilha. Ai, esse jogo é maneirão, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau.